Patrick! 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 Vamos para o Siri Cascudo! Vamos! Dois mil anos depois Patrick, vamos entrar e vamos pedir o nosso... Vamos em Siri! Vamos! 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 Não dá mais pra ser, olha o que você acha, cara! O cara tá com uma espada, com uma esquina toda bugada! O que você acha sobre isso, Patrick? O legal! Vocês não tem que dar risada não, vamos os dois trabalhar, vai! E aí, galera, ligado no YouTube! E aqui quem fala é o Loki! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal! E hoje estamos aqui, cara, de um Obsidian Oz e Bob Esponja, cara! A gente tá com um mod fantástico, onde muda também nossas aparências, cara! Vocês podem ver, eu sou o Bob Esponja! O Patrick está aqui, cara! Olha o Patrick! Sou eu! Que bonito esse Patrick! Olha para mim, olha para os meus olhos! Tá feio! Nossa, essa voz bonita também! Tem o Lula Molusco! Tudo bom com você? Tudo bom! E tem o Sirigueijo também! Vai trabalhar! Então, galera, já deixa o like aí! Quem fez o mapa foi o Senhor Anjo! Vai estar o canal dele na descrição! O mapa ficou bem incrível! Então, bora para o jogo, né? Pronto, pessoal! Já estamos aqui em cada ilha! Eu estou aqui na minha abacaxi! Tem o Patrick ali! Oi, tudo bom? Patrick! Só chora para mim que agora eu vou ganhar esse negócio! Tem o Lula Molusco ali do outro lado! Tem dinheiro aqui! Eu quero dinheiro! 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 Nossa, o cara é um mercenário! Sabe o que eu peguei na primeira? Na primeira? Vou falar! Uma picareta! Nossa, que bosta, hein? Didyma! Mano, eu peguei um tom de Dima! E um full Dima já! Mentira! Nossa, só chora! Lembrando também, pessoal, que lá no meio tem um item, um village de troca! Nere você vai poder pegar a nossa espátula encantada do Bob Esponja, né, cara? Que dá 23 de ataque! Então, tipo... Peraí! Preciso saber uma coisa! Já pode ir para o meio? Pode ir para o meio! Você pode ir para o meio na hora que você quiser, amigão! Ah, tá! Obrigado! Essa é só questão de você! Eu também tenho! Valeu por me lembrar, João! Ô, os caras já estão indo para o meio, eu estou aqui ainda, sou retardado! Só que eu não estou nem aí! Eu estou farmando! Estou farmando! Sai daqui, sai daqui! Sério que você, tiozão? Ih, tiozão, está todo mundo aqui! Está todo mundo aqui no meio! Nossa, eu estou pegando aqui a de Lucky Block! Ó, vale todo item de Lucky, hein? Eu mudei a regra agora, estou nem aí! Pode mesmo? Pode! Acabei de mudar a regra! A espátula! Não estou nem aí para você, eu perguntei! Chora, Loki! Eu deixo o PowerPoint no meio do negócio, não sei porquê! Mas vamos lá, né? Vamos que vamos! Vai! Sério? Morre, já não morre! Olha vocês aqui! Nossa, o que é isso? Nossa, meu Deus! O cara não tem braço e ele me mata! Meu Deus do céu, que bug, mano! O cara não tem braço e me mata! Eu estou nascendo aqui no meio, não sei porquê! Eita, ponte bugada! O Gumi deu uma porrada, mano! Ah, eu caí de novo! Você é burro, Loki! O Gumi deu uma porrada sem braço nenhum! Como que ele conseguiu fazer isso? Eu não sei, cara! Ele é um poderoso chefão! O meu amigo Patrick! O que foi, senhor? Ele não é só um amigo? Dá uma olhada aqui! Eu sou só um amigo! Você tá, senhor? Cadê seu obsidian? Olo! Pediu nota na parola com a ilha dele aí! Eu vou quebrar tudo, mano! O cara destruiu no primeiro minuto! Fui pra ele errado! Ele foi grosso comigo! Foi arrogante! Sem hambúrguer pra você! Olha, o louco! Goten, sabe o que eu vou falar pra você? Pode falar! Rala do joguinho! Sempre quis falar isso! Mentir! Eu queria dizer muito obrigado a todos vocês que me apoiaram aqui no Big Brother! Lembrando que o Goten ainda tá no jogo! Então, tipo, somente se ele morrer que ele sai, entendeu, João? Ah, entendi! Dessa eu não sabia, então eu tô com medo! Dessa eu não... Não, cuidado que ele vai ficar com raiva de tudo, por favor! Ele vai ficar com raiva de tudo, velho! Você vai me eliminar! Não, eu não vou eliminar não, eu sou sério! Ih, estão fazendo parceria! Estão querendo armar tudo contra a gente! Olha só! Isso é uma conspiração ilegal do reino ilegal! Que armação, velho! Que armação! Ó, eu tô aqui no meio! Quero ver quem vai vir aqui me bater! Por favor, mano! Quero ver quem vai vir aqui me bater, vem! Nossa! Eu vou trocar aqui já meu item! Ô, maluco! É maluco! Pega, eu vou trocar aqui, balba esponja! Deixa eu me ver, eu tenho! Eu sempre sobreverei! Sempre o quê? Preverei! Se eu bevereverei! Eu tô aqui na Lidugura, ele tá mó! E a Lago falou onde você tava! Ó, o Lula Manuco tá ali! Pior que ele tá lá mesmo! Mó de boa, o Patrick, olhando com aquela cara de escroto, velho! Deixa eu olhar onde o João tá, né? Porque o João é meio perigoso, né? Você arrebenta o bisírio, João! Cadê o João? Não, eu tô quieto aqui, calma aqui, já o quê? Tô quietinho no meu canto aqui! O cara já matou, já! Cadê o João, né? É porque o Goten foi grosso comigo! Mandei pessoas grossas! Ah, você tá da minha ida! Eu estava de boa no meu restaurante, tentando ganhar dinheiro! Ah, sem choro, sem choro! Ah, meu Deus, o que aconteceu? Ai, é mentira, hein? Eu não fiz isso, não! Eu também concordo contigo, Goten! Você é o meu melhor amigo, você esqueceu! Você é o Patrick Estrela! Eu mesmo, né? Nossa, essa voz não dá pra levar a sério! Não dá, não dá! Essa voz é a pior do mundo! Onde é que... Ó, o serigueijo tá no meio! Já avistei o serigueijo ali! Vai, 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 vai! Avistei o serigueijo! Avistei! Nossa, o cara se mata! Que que é isso, hein? Claro! Aqui é tudo estrategia! Mano, o cara sai correndo e se mata, mano! Eu tô dominando esse meio aqui! Quero ver quem vai me encontrar, vem! Quero ver quem é o corajoso de vir aqui! Tô indo! Fique perto, tô aí, Lanoque! Nossa! Vem! Já foi? É isso, serigueijo! Ele me matou em um hit! Ah, eu tenho aí o negócio dourado! Ele é rico! Que mancão, cara! E sabe o que aconteceu agora? Acabou meus blocos e eu tô sem enderpeel! O João morreu! Acho que alguma coisa explodiu ali! Que mancão esse Joãozinho, né? Esse João não quebrou os vidros! Esse João Paulo é um mancão! Tá, tem que quebrar todos os vidros! Tem que! Então, você não matou o Goten? O João me colou, hein? Eu achei que era só obsidian! Você achou errado! Então, achei errado! Ela aqui pode ou não? Peraí! Tô com a minha espátula aqui não, mano! Vou ter que pegar ela de volta, se não tá certo não! E... E... Tá tirando! Ei, chora pra mim, mano! Não quero saber! Que que é isso, mano? Não quer saber isso? Minha espátula é bonita e eu faço hambúrguer com ela! Boa, moleque! Isso aí! Vocês já viram o Bob Esponja, né? Essa é uma pergunta bem... Bem característica, assim! Não, você tem que perguntar quem nunca viu! Tem gente que nunca viu! Eu falo eu! A minha avó nunca viu o Bob Esponja! Quem nunca lembra? Ô, 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 ele é uma esponja! E mora no mar! Ô, 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 ele é uma esponja! E mora no mar! Bob Esponja é calça quadrada! E gosta de coisa! De que come peixe! E gosta de coisa! Eu acho que quem não viu foi você, Loki! É, tá ligado? O cara não viu! O bagulho tá fazendo um vídeo! Não, mas... Eu vi muito o Bob Esponja! Tipo assim, eu lembro do episódio... Que eles vão pra lua, tá ligado? Esse episódio... Nossa! Que eles pegam um foguete e vão pra... Ah, não! Isso diminuiu! Eu lembro do episódio que eles, tipo... Eles vão no laboratório... Não! Adminuiu totalmente! Nossa senhora! Que mundo você tá? Eu tô no mundo do... Não Bob Esponja! Eu acho que eu nunca assisti o Bob Esponja! Peraí o João! Mano, eu tinha visto ele aqui, tinha avistado ele, só que ele desapareceu! Sabe qual é o nome disso? Bob Esponja com as quadradas! Boa! Era isso que eu tava falando! Sabia! Nossa, eu acho que eu sou meio inteligente, foi fazer ponte e coloquei uma TNT no bloco de redstone! Quem faz isso com alguma mentalidade, mano? É tipo assim, a coisa mais burra que você tem a fazer, tá ligado? Não fala assim de mim, não! Tô no meio! Tô no meio! Vou ficar depressivo! Olha o Patrick! Olha o Patrick! Se ele morrer, não sou! Ah não, você tá ainda com o seu Obsidian, né? Eu tô com medo! Não, ele só tá com seus vidros! É, os vidros! Quem quiser quebrar, eu dou R$10,00! Você mesmo, se liguei! Por pouco tempo! Liga lá! R$10,00! Ele quer R$10,00! Como que tu subiu aí, Gaten? Eu tô aí! Não tem como subir aqui nesse negócio desse! Como que tu pulou daqui pra cá? Tu sou macumba ou macumbeiro? Tô aqui em casa, bárbara! Tô aqui em casa! Então, exatamente! Como que você apareceu aí do nada? Eu ganhei! Eita! Engraçado é o Gustavo! Pode estar quieto aí! Não fala nada! Sim, ele tá quietinho! Mano, tem que tomar cuidado com ele! A pessoa que fica quieta é porque quer matar, mano! É! Essa é a tua teoria? Eu fiquei... Eu fiquei quieto, ele se não voltei! O cara leva aí a sua teoria dele! Que ele fica quieto é porque quer matar! Vou puxar agora! Exatamente! Por isso que eu fiquei quietinho! Olha o Bob Esponja pra onde ele tá indo! Opa! E aí, Patrick! Olha pra onde ele tá indo! Olha pra onde ele tá indo! Eu tô de olho no Lorde, porque ele é sacana! Ih, os dois meios! Olha, olha! Todo mundo no Lomo Lúcio, que se que eu gosto dessa briga frenética no meio! Agora juntou! Juntou a briga! Olha ele! Olha ele! Ih! 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 O cara tá bem visível aqui, filho! Olha aqui! Aguenta agora! Aguenta! O cara tá invisível! Ele não vale! Chorou! 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 Chorou pra mim! Chora pra mim também! Não vale! Chora pra mim! O Bob Esponja pegando fogo! O Padrinho pegando fogo! Melhor coisa, mano! Ah, mano! Eu sou mal bonito! Ah, não! Quinta aqui! Sai daqui, João! Sai daqui, João! Não, não, não! Leva o co... Ih! Ih! Quem é o Sirigueijo mesmo? O Sirigueijo mesmo? Quem é o Sirigueijo mesmo? O João! Nossa, eu tô quebrando aqui! Olha ele vindo! Olha ele vindo! Será que vai dar tempo, Joãozinho? Acho que vai dar sim! Será que vai dar tempo? Por que você tá invisível? Porque eu tô dormindo aqui, poxa! Ai, caraca! Cai! Não, tá dando pra te ver! Tô batendo aqui! Cai! Nossa, o cara tá com o Magulho encantado! Não, Lach! Você não conseguiu, eu vou te bater, mano! Não, eu morri! Morreu? Morri nada! Aham, morreu! Tô aqui! Vou quebrar a subsídia dele, mano! Tá ligado, meu irmão? Aqui, ó, o Bob's Bonja, calça quadrada! Isso aí é injusto! Ô, Lach! Só olha pra traída! Nossa, véi! Sério que você fez isso, mano? Quebrou o subsídia! Mas não quebrou o subsídia! Meu Deus, é calma! Mas é calma! É calma! Cadê? Cadê você? Galera! Galera, que gente tá um secreto! Cadê você, cadê você agora? Agora que eu vou atrás de tu! Cadê você, Gu? Tô aqui, tô aqui, tô aqui em cima! Aonde? Ele tá lá assim picareta, que lixo! Nossa, cadê você? Vem cá! Eu tô com medo de... Tô nada, Fih! Vem cá, então! Vem! Não, eu... Eu... Vem cá, então! Cadê você? Ele tá invisível! Ele tá subindo aqui! Eu tô vendo as partículas! Tá subindo aqui, Vi! O cara tá... Eita, o cara aqui! Ele tá nervoso! Olha como é que ele fala, mano! Nervoso! Eu saio! Eu tô briguinho! Eu tô te enxergando! Eu tô cego, Arthur! Eu tô cego! Eu tô cego, eu acho! Eu tô cego, eu acho! O cara não sabe se você tá cego não, tá ligado? Ah, acabou o meu like pocho, mano! Foi bom quando tudo durou! Mano, eu tava com o like pocho muito boa! Ah, não! Não ainda tem ainda! Nossa, que boa essa like pocho! Como assim? Isso aqui é forma secreta, mano! Como assim? Como assim? É forma secreta do mapa, mano! Que legal! O loja matou, mano! Quem tá invisível no meio a dia? Tem alguém invisível aqui no... ...na casa do Lula... Bugou meu spawn! Eu tô esperando no meio! Tem alguém invisível aqui no Sirigueijo, mano! Tá junto comigo aqui, invisível! Não sei quem é! Não, meu spawn bugou! Eu não consegui nascer, hein! Ai! Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui, Guilherme? Tem um cara, tem um cara que tá aqui na ilha do Sirigueijo, junto comigo, invisível! É o cu! É eu, é eu, é eu! É o cu, mano! Morre, João! Ai, caí! Eu tô caindo! Caraca, não morre? Nossa, tô muito rápido! Ô, João, não pode botar em bagulho aqui não, João! Tá burlando o negócio, João! O quê? Não pode botar? Não sabia! Nossa, o cara botou obsidia perto da obsidia dele! Mano! Que cara ladrão! Hugo, tem o que você acha sobre isso? Tô lá, já, vou botar TNP aqui no Senhor! Quem me derrubou? Tá invisível também! É eu, não! Nossa, eu não vi que era você! Nossa, quebra obsidia dele! Para de ficar me batendo! Tô quebrando, não dá! Calma, 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 calma! Ô, o que que troço que eu retonei pra... Ah, deixa eu quebrar, sai daí! Vocês tão quebrando o meu? Vai, quebra, tá! Isso, só que você botou uma obsidia onde não pode! Eu só acho que você tem que ler as regras antes de jogar um jogo! Você não me falou as regras! E o que que é o Bob Esponja? É o... 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 Eu acho que não tem mais nada ali! Ah, é? É! Será? É louco, hein? Certeza! Será que eu expliquei a ira dele, hein, se fosse você? Ô, logo, ele fiquei te matando! Nossa, essa obsidia aqui, o cara não quebra, mano! Ah, eu que... Tô quebrando, eu tô quebrando, eu tô quebrando, eu tô quebrando... Nossa, João, sabe o que que eu tô achando também? Engraçado que o Sirigueijo também não tem mais nada! O... O... O Sirigueijo... A âncora não tem nada, gente! Por favor, sério, não! Ô, Patrick, fica quieto aí, tá falando demais! Não, já foi, Gatinho, já era pra mim, já era pra mim, vai! Ah, não, por favor! Não, mano, explodiu do João, já acabou do João! Ah, então tá! E a minha? A minha tá viva aí, né? Eu não tô correndo porque eu tô com fome, agora que eu vi isso! Isso, eu vou, hein! O seu eu não sei se tá vivo, não pro meu entanto! O João vai ganhar! Vai, vai! Penetra! Eu só tô quietinho! O João, se morrer, ele perde! É só matar ele! Mas por enquanto eu tô vivo! É só matar ele! Se encontrar ele, você vai lá e mata! Ele tá na minha ilha! Ele tá na minha ilha! Vai lá e mata o João, velho! Tipo assim, a ideia é essa! Tô! A gente vai ganhar! Sem bloco! Ó, pronto! Não, não, João! O Lula Molusco já foi! Ih, alá! Só falta matar ele! Ih, alá! Chora, piscão! Pronto! Todo mundo já foi? Eu acho que falta só matar, né? Só falta... Só falta decisão! O teu já foi também, Gatinho? Só falta decisão! Só falta decisão! Já morri, já! Você me matou, seu velho! Onde é que ele tá? Ah, ele tá ali! Ah, olha só o Lula Molusco aqui! Tá os dois aqui, juntinhos! Tá os dois juntinhos! Ah, que negócio é esse de invisível? Tá os dois juntinhos! Isso aí é injusto! Isso aí é injusto! Vai, você é ruim, ruim! É injustinho! Vai, só falta algum agora! Só falta algum agora! Vai, vai, maluco! É o quê? É o quê? É o quê? O campeão voltou! O campeão voltou! Não, não, isso aí é injusto! Tava todo mundo invisível pra mim! Eu quero reeleição! Não, peraí, mano! Sem choro! O campeão voltou! O campeão voltou! O cara começa a ficar empolgado! O cara não ganha nunca! O cara tá achando que é futebol aqui! O campeão voltou! Ideia, mano! Ai, galera! Mas ficou muito divertido, cara! E muito com isso aqui, cara! Meu Deus, eu tô bravo, hein! O cara ficou bravo! Eu tô falando que ficou divertido! O outro ficou bravo, tá ligado? Não tem nenhum sentido! Quero falar uma coisa aqui! Eu odeio estrelas! Ô, louco! Então a gente tá num programa de estrelas! Por que é um retardado que tá estourando um monte de... Vai, vai e chora pra mim! Alguém pode parar esse retardado que tá fazendo isso? Obrigado! Então, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Cara, que ficou muito engraçado mesmo! E vocês não sabiam por que que eu tava de... De... É... Invisível? Porque eu tava com o Lucky Potion! É, eu sabia sim, viu! Todo mundo percebeu, né? Não, não me ri, percebeu! Ai, mas tá bom, cara! E, galera, deixa o like aí, cara! Pela volta da minha vitória, né? Porque, meu Deus do céu, né? Tem um pouco que eu já não ganhava! E é isso! Vocês têm alguma coisa pra falar? Eu vou falar pra vocês que eu deixei logo ganhar! Como sempre! Sempre deixou ganhar! Sempre! Chora! Só não se esqueça de comprar um hambúrguer de Siri! Nossa, o cara é mó mercenário! Ele quer dinheiro até aqui! Tá ligado? E o que que o Google tem a falar? O Google não falou muitas coisas, né? O Google é o cara sem palavras! Um cara que joga quieto pra ganhar quieto! Nossa, a melhor frase! Joga quieto pra ganhar quieto! Só que eu acho que é pra você fazer essa frase aí! Porque você não ganhou, não! É verdade! Mas é isso, galera! Beijo ao bom de vocês! E até mais! Fui! Fui! Adão!